...transmissão de doenças e infectos contagiosos... Você me respeite! Deputado, aliás, deputado, deputado... Eu peço à comissão novamente de ética que instaure novo procedimento contra esse deputado. Vossa Excelência me chamou há pouco aqui. Vossa Excelência está gravado. Estou levantando. Chamou de hipócrita, presidente. Deixa ele gritar, presidente. Vamos votar. Me dá o tatame, presidente. Vossa Excelência chamou todos de hipócrita. Eu peço à assessoria do PT que retire o deputado do plenário sob pena de nós encerrarmos a sessão. Deputado Romandelli, tem limite na vida. Tem limite, deputado Romandelli. Tem limite. Vamos votar, vamos votar. Vamos votar, presidente. Deixa ele ficar gritando aí. Deixa eu falar, presidente. Hora do dia. Presidente, ele está chamando o senhor de corrupto. Eu quero que seja... Por favor. Ele chamou o senhor de corrupto. Por favor, está registrado aqui. Vossa Excelência me chama de corrupto. Vossa Excelência está rompendo. Vossa Excelência será... Aguarde. 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 Vossa Excelência vive se vitimizando mais uma vez. Ele tem que respeitar o senhor também. Por favor. Por favor.